E agora eu gostaria de convidar a Lara Soares, da EC. Bem-vinda, Lara. A gente está fazendo mais no modelo de eles apresentarem em três minutos, vocês fazerem sugestões, perguntas de reflexão, mas não resposta pelo tamanho do espaço. Meu nome é Lara, eu sou de Ribeirão Preto, me formei em design aqui na UFSC, e o nome da minha proposta é EC. E se algumas coisas pudessem ser diferentes? Alguns problemas que as pessoas têm no dia a dia delas, como por exemplo, um ponto de ônibus sem horário, sem sinalização. Será que existe uma resposta para isso? Um jeito de resolver? Quem poderia resolver? Então, essa frase, o que pensávamos impossível pode deixar de ser, é o desafio do EC. A proposta da plataforma é uma plataforma web de soluções inovadoras. Existem pessoas querendo resolver, existem pessoas dispostas a resolver esse problema. Então, arquitetos, criativos, designers, que às vezes têm que ser criativos dentro de quatro paredes, usar esse potencial deles para resolver esse problema, junto com pessoas que querem resolver e podem. É estreitar a ponte entre a geração Y, inquieta, e as empresas, que têm que vender um serviço, vender um negócio, e encontrar uma oportunidade de fazer as coisas acontecerem mais rápido, dentro dessa plataforma. Tem um, olhando assim, parece uma coisa muito grande, que envolve muita coisa, nós pensamos, durante a cocriação, num plano, começando por Facebook, com as pessoas que já reclamam normalmente nas redes sociais delas, desse tipo de problema cotidiano, e são muitas pessoas, continuarem reclamando, apontando, não reclamando, mas apontando essas coisas em uma fanpage específica. Que aí, nós veríamos a relevância desse problema pelas pessoas se movimentando em cima daquilo, igual o próprio diário de classe, muitas pessoas se identificaram e curtiram. Então, como criar uma plataforma de inovação? Como os criativos mostrarem no que eles querem trabalhar e se identificarem, criarem uma ponte com a identidade de uma marca? Como ir trabalhar nesse projeto deles junto com a empresa? Entendeu? Sendo encontrado com vários pontos de vista diferentes dentro dessa plataforma. Ah, e o principal, as ideias vêm em forma de imagem, não em forma de texto. As ideias vindas dos criativos vêm de projetos. Por quê? Porque isso amplia os pontos de vista, diversifica as possibilidades que podem sair dali, para gerar uma nova solução que pode ser até mais barata para a empresa. Até mais divertida, assim, para a vivência das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. E eu acredito que seja isso. Primeiro, parabéns. Uma sugestão. Chamo os rapazes do Cidade Conectada e junto-se a eles. Está perto isso. Eu acho que vale muito do que a gente disse para eles. Eu acho que é muito parecido. Tem alguns dos conceitos que você expôs são semelhantes. E eu acho que os desafios também são parecidos. A dificuldade é atrair audiência para isso. Eu acho que não dá para pagar para receber essa audiência. Você não vai fazer isso pagando para o Google ou para o Facebook. Então, como é que eu trago esse monte de gente que tem a fim de fazer alguma coisa? Eu acho que, de novo, você tem que tomar cuidado em algum ponto. Tem que olhar com atenção. Tem que fazer ele acontecer. Está nesse aspecto. Boa sorte. Obrigada. Eu acho que o que você está querendo fazer, ele é muito parecido com algumas plataformas que eu cheguei a observar. Se não me engano, essa é a Integration. Alguma consultoria de gestão desenvolve projetos parecidos usando universitários. Então, gente da Poli, gente da USP, gente de outras universidades, para solucionar problemas de gestão de algumas empresas. Além da Integration, tem alguns outros projetos que eu acabei observando que eles fazem isso. E o fato de já ter não é ruim. É muito bom. Por quê? Porque se já tem, você pode copiar. E aí, copiando, você pode entregar a mesma solução para alguém que precisa aqui. Aqui na sua cidade. Algum cliente que você identifica, etc, etc. Entrega uma solução, já sabe que existe, faz um benchmarking. No processo de entrega e operação, de fato, é que você vai efetivamente achar alguma coisa no caminho nova para fazer. Então, vai ser esse processo que vai te trazer esse processo de inovação. Mas eu achei que é bem bacana. Parabéns. Oi, Lara. Oi. Parabéns pela tua ideia. E eu vou na linha do Rafael. Eu acho que você tem um parceiro potencial aqui, que é a Cidade Conectada. Eu acho que vocês podem se diferenciar atacando públicos ou problemas específicos diferentes um do outro. E eu acho que muita coisa que vocês quiserem perseguir em termos de tecnologia, em termos de comunicação, tem muita sinergia entre o que vocês fazem. E aí o feedback também é muito parecido. Começa, acha um primeiro problema, junta pessoas, conversa, acompanha todo o processo e começa a tirar conclusões, começa a experimentar. Eu acho que a dica é essa. Eu lembro, naquele livro Lean Startup, se você talvez conheça, ou se não conhece, pode me pedir depois a indicação, um cara queria fazer um portal de dietas para as pessoas. E ele começou atendendo, ele mesmo atendendo uma pessoa e recebendo cinco dólares no final da sessão. Não pagava nem o custo dele, mas ele mesmo ia lá, sem plataforma, sem nada, na prancheta. Esse aprendizado é muito importante, antes de começar. Matt Bronca, parabéns. Parabéns também. Interessante que a tua ideia é uma espécie de gerador de oportunidades, um provocador de perguntas. E esse é um problema, no processo de inovação, nós somos mais treinados para buscar soluções do que para fazer as perguntas. Exatamente essa pergunta que você fez aí, tem um livro famoso chamado Só os Paranóis que Sobrevivem, do Andy Grove, que eles estavam vivendo na Intel uma crise danada, competindo, fabricando memória de computador contra os japoneses. E o Andy Grove fez exatamente essa pergunta. E se nós fôssemos demitidos e contratassem um time novo, o que esses caras fariam? Bom, investiríamos em chip e deixaríamos fazer memória, porque o chip é a nova fase. Então, às vezes, o segredo está na pergunta. E a ideia atua, eu acho que tem conexão, não só inclusive na área social, mas possíveis aplicações em outras áreas de desenvolvimento compartilhado, ou pay no vejo, e assim por diante. E aí 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 E aí